Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira aqui de volta, mais uma vez trazendo aqui um vídeo pra vocês falando sobre o concurso nacional unificado. Olha aí o site do concurso nacional unificado. Vou mostrar pra você que pra você acompanhar tudo sobre esse concurso, que é um concurso assim, na esfera federal, para quem quer ser funcionário público federal, tem esse concurso que vai abrir as vagas e eu vou mostrar pra você o cronograma desse concurso. Olha aqui o site pra você e você mesmo acompanhando, govbr-gestão-ptbr-br-concurso-nacional, que é o concurso nacional unificado. Esse concurso, portanto, é um concurso aqui do governo federal para diversos órgãos. E aqui no próprio site, você acompanha, tira suas dúvidas e vê tudo o que você precisa saber sobre esse concurso. Vou ler aqui rapidamente pra você ver. O concurso nacional unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos. Ele foi criado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços. O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades públicas federais diretas, autarquia fundacional, autarquia e fundações, né, fundacional, mediante a aplicação simultânea de prova em todos os estados e distritos federais. Aqueles concursos em que era mais raro de você que mora na Bahia, de você que mora no Ceará, Amazônia, Acre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, ficava mais difícil de você fazer, agora é um concurso só e vai ter em várias cidades. Por isso, a grande importância do concurso nacional unificado. O objetivo desse concurso é promover igualdade e oportunidade e acesso aos cargos efetivos. Essa é a pretensão do governo, né? E padronizar procedimentos na aplicação de provas, aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público, e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as etapas e fases do certame. Fique atento, todas as notícias e informações. Esse site é que traz tudo para você, é o Ministério da Gestão e Inovação. Basta você botar lá, concurso nacional unificado no Google, você vai cair aqui nessa página aí. E aqui está o cronograma, eu até coloquei aí no site para você dar uma olhada. E tem aí na nossa comunidade, você abre aqui, ó, YouTube, aí você vai aqui em comunidades, ó, comunidades, aí você... Lá no site do Via Coach, né? E a gente agora está com a logo bonitona. E aí você entra em comunidades e você vê aqui, ó, o cronograma. Olha o cronograma como é, ó. O cronograma previsto para o concurso nacional unificado, que eu tirei daqui e coloquei lá para a gente, né, pessoal? Ó, cronograma previsto para o concurso nacional unificado. 22, dia de 22 dos 11, já saiu, então, a contratação da banca. Agora, dia 20 dos 12, a divulgação do edital. Então, agora, estamos aguardando dia 22 dos 12, pouquinho antes do Natal, aí, né, cinco dias antes do Natal, vem aí a divulgação do edital. E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer nesse edital. Em março, em março, fevereiro ou março, eles ainda não têm certeza. A aplicação das provas. E aí, em maio, resultado final da etapa unificada. Porque vai ter duas etapas, né, pessoal? Vai ter duas etapas nesse concurso aí. E vai ter uma etapa geral e depois uma etapa específica, né, resultado da etapa unificada. Depois, curso de formação quando houver. E, em agosto, você será funcionário público federal. Pela graça de Deus e pelo seu esforço, né, porque você vai se esforçar. Se você está estudando, se prepara. Tem na área de educação, tem na área de vários órgãos do governo, né, vários órgãos. E dá até para você ver aqui, ó, quais são os órgãos, né. Vamos clicar aqui, vamos ver quem é que está participando. Apesar de que eu já falei isso, né. Eu já falei isso, ó. Saiba quais órgãos que aderiram ao concurso nacional e às vagas por carreira. Então, aqui, ó. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver agora no site do próprio governo aí, que você pode ver também tranquilamente, né. Olha aí, ó. Olha aí, quem é que está? O Ministério da Gestão, Inovação e Tecnologia. Aliás, Ministério de Inovação e de Serviços Públicos, a MGI. Aí tem, ó. Olha a quantidade de vagas, como é, assim, gritantemente alta, né. Gritantemente alta, ó. Vagas autorizadas. Você vê aqui, ó. Analista de Infraestrutura, 300. Analista técnico, político. Agora, não sei se essas vagas aqui vão ser direcionadas muito para Brasília, ou vão se distribuir aí pelo território nacional. É possível que se distribua e você escolhe aí de acordo com a sua região. Vamos ver como é que está o edital, né. E depois as inscrições lá. No dia 30, no dia 22, 11, né. No dia 22, 12. A gente vê como é que está isso aí, ó. Mas você vê que tem algumas áreas, como tecnologia tem 300 vagas, técnico administrativo, 190 vagas. E várias carreiras com vagas menores, um número menor de vagas, mas tem bastante vagas aí. Dá para você se virar bem aí e escolher na sua área, né. Olha aí, ó. Olha aí quantas vagas. O Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Está aqui uma quantidade de vagas para o Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Tem aqui para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Para a Agência Nacional de Energia Elétrica, também ANEL. Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, né. Instituto Nacional de Meteorologia, também o IMET. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Tem aí, ó, 250 vagas. Olha o Analista de Reforma e Desenvolvimento Agrário, 446 vagas. Muita vaga. Ó, MEC, né, Ministério da Educação e Tecnologia. Tem bastante vagas. Analista de Políticas Sociais, 70 vagas. Indígena Especializado tem bastante, 152. Administrador, 26. Antropólogo, arquiteto, arquivista. Bibliotecário, contador, economista, engenheiro. Engenheiro tem vaga para agrônomo florestal. Estatístico, geógrafo tem 4 vagas. Psicólogo, sociólogo, 12 vagas. Técnico de Assuntos Educacionais. Essa aqui me interessaria, ó, que é uma carreira que eu gostaria de participar. Eu acho interessante criar esses documentos aqui que o técnico em assunto educacional cria. Tem duas vagas só. Queria que fosse mais. Agente em indigenismo, 152 vagas. Técnico de Comunicação Social. Ministério da Saúde e Tecnologia. Ministério da Saúde aqui também, ó. Tem aqui tecnologista, 220 vagas. Ministério da Justiça, do Trabalho. Olha, do Trabalho tem bastante, né, 900 vagas para auditor fiscal. Poxa, para quem está estudando isso aí, 900 vagas é bastante vagas. Uma oportunidade muito grande para ser funcionário público federal, né. Superintendência Nacional da Previdência Social, de Previdência Complementar, Previc. Tem vagas também, ó. 25, e 15 para analista e 25 para especialista. Agência Nacional de Saúde e Suplementar, ANS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem aqui, ó. Tecnologista de Informação Geografia, Geográficas e Estatística, 312. Analista de Planejamento, 275. Técnico de Informação Geográfica, 300. Galera, é muita vaga aí, tá vendo? É muita vaga, você deve investir nisso aqui, ó. Nesse concurso, porque no total, ó. São 6 mil, são quantas vagas? 6.640 vagas no total, né. Tá aí, e tudo isso você encontra no site do próprio Instituto, né. Não, do próprio Ministério, é o Ministério do Planejamento, aqui, ó. Ministério, não, Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Concurso Nacional Unificado. Foi isso que eu trouxe aqui para você dar uma olhada hoje, tá? Você tá vendo aí o que eu trouxe para você. E, para saber mais, no site aqui, ó, no Via Coach, se você entrar aqui no Via Coach, ó. Você vai entrar aqui no canal, ó, acessar o canal. Você tem aqui, logo de cara, eu fiz mais um vídeo falando sobre o concurso. Eu organizei, coloquei até assim, ó. Tudo sobre o CNU. Tá aqui, logo de cara, você vê e você assiste. E você sabe mais sobre o concurso Nacional Unificado. E hoje eu trouxe para você o site do governo, onde tem todas as informações que estão aqui, ó. E você deve acompanhar tudo por aqui, ó. Apresentação, normas, guia para o concurso, para concursos públicos. Guia elaborado pela ENAP, em parceria com o Ministério da Gestão, para melhores práticas para processo seletivo. Tirar dúvidas também. Os órgãos e carreiras eu trouxe para você. O cronograma também. E com certeza os salários são agradáveis, não é? Valeu pessoal, até a próxima. Professor Nando Oliveira aqui.